Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, inscreve-o no canal, ativa o sininho, é o seguinte, mano, quem viu o último vídeo aí, aí, calma aí, calma aí, que o Toninho tá aí, cadê ele, isso idiota, mano, já deixa o like, inscreve-o no canal, é o seguinte, é o seguinte, mano, a gente deixou o caveiro no hospital, só que a PF agora pegou ele lá, mano, a gente vai ter que tentar tirar ele de lá, bora Toninho, porra, a gente vai ter que tentar tirar o caveiro, como é que tá o hospital, como é que tá o hospital, atualiza, todos os policiais lá dentro, todos estão lá dentro, a gente não vai poder deixar isso aí de novo, Patrão, a ordem é sua, tô aqui com o menino aqui, há mais ou menos 5 metros da cidade, beleza, tem quanto aí? 4, 4 cheio de fuzil, 4 cheio de fuzil, eu tô desarmado, viu, eu tô desarmado, você tá desarmado? Tô, o caralho, eu tô, você vai ficar dando apoio aéreo então a você, véi, passa água aí, patrão, não, tem como você passar água? Eu não tenho água, véi, não tem água, você tem água pra ir? Você tem água pra ir? É que eles chegaram lá de helicóptero, aí o policial ligou o helicóptero a ele, que o helicóptero tá dando tiro e tal, provavelmente, né, e aí provavelmente vai querer interrogar ele, mas não pode deixar ele ser levado não. Já, já. Se ele subir no heliponto, acabou, acabou isso tudo, tá, entendeu? Muito conto aqui. O que que é? Se ele subir no heliponto e entrar, acabou tudo. Então, esse é o problema, esse é o Gemayli antes, tá ligado? Como é que ele vai andar? Seguinte, ele tá conversando com a polícia, ele quer levar ele a todo custo da polícia federal lá. Não, não, não. É só isso mesmo, pode ser algemado, pode ser transformado. Não, ele não vai conseguir, não, o polícia não vai fazer o pé dele, não. Pede pro médico se embolar pra levar na sala de quem tô, falar com o médico aí, né? Tem um médico aí que é parceiro aí, vai pra chegar aí. O médico, ele quer fazer um autópsio, sei lá, qualquer porra, gente. Mas o polícia vai aguentar ele, mano. Ó, pega o nome dele. Sim, cara, mas aí o Caveira, não sei se ele tá me ouvindo, ele vai ter que dar um sprint lá, dar uma corrida foda pra subir e entrar aqui no helio, ele já vai estar ligado, entendeu? Mano, só o médico queria fazer algum exame, bem, qualquer sala, o Caveira, o caminho, mano. Prefeito médico, só isso, pronto. Se ele não conseguir isso, aí, mano, aí a atleta vai beber, mano. Tipo, quando ele sair aí, algemado pra, sei lá, ser conduzido, a gente vai ter que furar esses carros aí, mano. Ô, patrão. Hã? É mais arriscado. É mais arriscado, assim, mano. É bem provável de eu rodar com você, mas é uma oportunidade. Qual que é? Você sabe que o Caveira tá ligado no imédio, ele tá ligado pros médicos. Aham. Posso tentar entrar no hospital, vem com o pôr em falta aí, e tentar ver se tiver com a mão. Pô, se você conseguir essa, pode tentar, Dizá. Pô, mas é menos um, cara. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o fudio com os meninos e ficar de oitão. Tá. Você chega, fala que quer fazer alguns exames, né? Bom, vou fazer isso aí, né? De boa, de boa. Deixa eu verificar se não tem L em cima de nós, né? Eu vou filmar uma casa pra mim, tá? Esse L era pra tá aqui, tá? A gente tá, a gente pode ir pra cá e ficar voando. Vê se ele não tá do outro lado aí. Não fica rodeando aqui não, se os caras vão desconfiar. Vai. Me aviso quando você subir, tá? Eu não posso chegar e já ficar pousado lá, não. Porra, pode ir lá. Eu acho que pode ir lá, irmão. Fica lá. Vai, caralho, vai, caralho. Vai, porra, falei, vai, vai, vai. Tomei, tomei, tomei. Do meu lado, do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Rápido, porra. Vai, 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 caralho, sobe. Vaza, 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 que eu vi a polícia. Subiu? Sobe, porra. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Alguém atingido? Alguém atingido? Irmão do céu, irmão. Alguém atingido aqui? Não, tá normal, tá normal. Puta que pariu, velho. Ele não pegou a polícia. Eles tem tudo pra me pegar lá, irmão. É lógico que tava, pô. Tudo, tudo. Caralho, mano. Nossa, logo que você travou na porta, eu merda. Vai dar merda. Tá aí, tá enrolada lá, viu? Tá nadando, tá nadando? Calma, calma. Então a gente vai te pegar, é, não dá pra pegar na água. Ela distraiu. Mas a gente vai levar o Caveira e aí já vai roubar. Mas tira o Caveira, eu. Não, não, a gente vai conseguir, calma. Ô, tá aí, pega a visão. Ah, os cara tão aí, os cara tão aí perto. Dá um jeito aí, vai lá. Caralho, mano. Não, 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 não. Não importa, porque... Caralho. Eu vou precisar do mesmo. O que você tá fazendo, pado? Eu realmente não... Fala um lugar aí que a gente vai ficar. Eu tomei muito tiro. Muito tiro. Não, eu fiquei enrolando pros caras pegarem o CGL. Achei que tava tudo de boa já. Pronto, a gente vai precisar perto de um dia, viu? Fechou? Cara, não. A hora que eles te encontraram, eu tava enrolando um helicóptero. Tinha um helicóptero. O que você tava ouvindo naquela hora? Não, mas deixa eu te falar. Sobvio que você tava caído no chão. Não, não tava ouvindo nada. Eu acordei no hospital. Ah. Assim, quando... Sei lá. Mas deixa eu te falar. É. Eles começaram a me associar a vocês o tempo inteiro. O Helic salvou lá. Tinha um tiro deles e tal. Cara, na hora que eu vi, eu falei assim. E cadê o documento branco na sua mão que me obriga a caminhar com você? Ele falou. Eu tô indo lá agora fazer esse documento. Você vai me andar até onde eu quiser. Nossa. Será que não é o médico do nosso cara aqui não? Que ele falou que ia lá te ajudar. Tu nada, irmão. Tu nada. Ele falou assim. Você vai sair da porta. É, porra. É o médico aqui, porra. Cara, ele falou desse jeito. Vem, entra na esquerda. Depois vira direito. O helicóptero tá lá desesperando. Ele falou desse jeito, velho. Caralho, velho. Você mandou um hospital ali, tá ligado? E correio. Sim, sim. Mas, sei lá, velho. A polícia quase me matou ali. Mas, tirou as balas? Tirou as balas? Ah, tirou. Tirou. Eu acho, né? É, o calor aqui eu não tô sabendo nem o que que tá acontecendo. Moleque. A nega vai me acreditar. Sim, sim. É, é do país isso aí, mano. Olha as balas nesse aqui. Caralho, esse resgate foi inacreditável, porra. Não, não, não. O batimento vai. Não, meu. Eu tô te falando, isso ficou de zero a cem. Eu tava um e meio, velho. Meu batimento gadinho. Pegou um tiro de raspão no seu ombro aí, ó. Já dei, já dei. Ah, mas... Já deu aí, então. Cara, com certeza. Com certeza. Com certeza. O cara merece tudo lá, velho. De condição não, velho. O médico depois te dá uma grana. É o quê? Fazendo um barraco no hospital. Ah, vampirinho, eles estão pegando. Pegaram, vampirinho? Sim. Pegamos, patrão. Boa, boa. Só velho. Tem que ser embasado, velho. Sim, sim. Não sei se você chegou a ouvir eu falar no rádio. Porque você tinha que fazer isso. Chegou? É lógico que eu ouvi aí. Eu peguei a maldade. Eu peguei a maldade. Só que na hora que ela fez o barraco, o policial foi pro corredor do hospital. O que eles foram pro corredor do hospital, aí eu peguei o rádio e bati. Só que tá vendo que o rádio agarrou aqui essa bosta? Aí ele viu, você tá usando rádio aí. Não tô usando rádio não, pô. Tá metendo louco, eu não consigo nem falar. Caralho, não tem condição, mano. Sério, velho. Agora você vai ter que ficar descansando um tempo aí, mano. Ah, descansando? É, então. Agora que eu vi que o meu nome tá mais sujo que o Poler, irmão. Os caras querem te levar de qualquer jeito, hein, velho. Os caras querem te levar de qualquer jeito pra derrubar, velho. Ah, eu não sei, eu não tô acreditando que os caras querem te levar de qualquer jeito. Um belo de um resgate aí pra tirar o trouxa de lá, hein, mano. Meu Deus, vocês só vão entender disso se você viu o vídeo de ontem todo, tá ligado? O médico, eu não sei como é que aquele médico sacou o que a gente queria fazer, velho. Acho que era pelo celular. Foi um cara nosso, pô. É. Eu não sei, esse médico foi desde o início ou apareceu um novo? Pareceu do nada, médico. É, pô, então. Os caras falaram que conheciam o médico, pô. Aí eu falei, vai pra lá. Ele tá fudido, velho. Ele chegou e falou assim, pô, conheço esse cara aí, ele é do bem e tal. Me defendendo, tá ligado? Do nada eu meto o pé, isso. Do nada eu meti o pé, irmão. Esse médico aí, depois, dá uma grana a ele. Que parada é essa aí, pai? O que é que você falou? Não, eu mereço receber uma mamara. Não foi isso, não. Se não fosse o... Se não fosse o helicóptero, irmão, a cabeça tava lá morta ainda, velho. Ah, calma, pô. Errado. Caralho, mas você é feio, hein, velho. Você gostou do meu estilo novo, patrão? Caralho, dá uma lampida de boia aí, porra. É porque acabou o gelo, eu não recebi salário, entendeu? Pode crer, pode crer. Pode crer. Resgate bom, gastando uma bala, pô. Tá todo mundo inteiro, é boa. Fala aí, sem queixo, o que você quer? Fala aí, mano. Pô, queria saber como é que eu faço pra fazer parte. Caralho, fazer parte? É, pô. Parte do quê, tio? Cara, eu sei que ele tava apanhando lá. Da favela aí, pô. Tu roubou, matou alguém já? Já, pô. Trouxe um Ferrari aí pra você já, pô. Ferrari? Qual é o Pix? Por que não, vampiro? O Pix é 2242. Afinei aqui, aquele cara. Ih, caralho. Nunca te vi matar uma polícia aí, mano. É, não se queira não. Cara, mas na sorte foi que ele tava apanhando pra caramba lá no hospital, tá? Eu passei no meio de dois tempos. Você tem que provar, irmão. Tem que provar, tá ligado, irmão? Tá tranquilo, pô. A gente tem que provar aí, tá ligado? Exatamente, irmão. Cadê? Você achou a porra das munição? Munição de quê? Ah, da parada lá? Falou que ia resolver hoje. Falou que a Rui, o arra encomendou. Falaram que ia resolver hoje esse negócio. Deve ter uma polícia perdida no hospital. Hoje? O que é esse cara pensando em nada, hein, fi? Oxi. Oi, que nem mesmo. Esse bicho aqui, irmão? Volta, volta, volta. Volta. Eu vou matar, hein. Entra aqui na casa, entra na casa aqui. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Entra e dá uma bala, vai. Pode entrar e dá uma bala. Não dá, não dá pra mim entrar. O que é que eu vi? Tá arrombado num... Peraí, peraí. Vai, caralho. Mó na cabeça, Gil. Você é louco? Esse aí é meu crio aqui. Porra, eu vou dar um tiro nele, irmão. Esse aí não vem comigo, ele vai gravar o meu. Por que ele tá indo e voltando, meu palhaço? Peraí comigo, de Deus. Já é louco, meu palhaço. Ele desceu aqui, pai. Checa tudo aí dentro aí. Checa tudo, vai. E aí, irmão? Como é que é a situação aí, irmão? Você tá metendo louco? Cuidado aí, patrão. O cara falou que me te liguei pra casa, hein? Me seguiu ou não, pô? Como não? Tá ficando na tua cara, idiota. Não, pô. Não, pô. Só que eu... Só que eu o quê, irmão? Sem querer que eu entrei na casa de novo. Tem alguma coisa lá? Tem, pô. Só tem um revolver. O que é que tinha lá na casa? Só coisa normal. Algumas drogas. Munição de revolver 38. 38 gloss. Cochila. O que é que você deu uma de doida aí, cara? Sem querer. Sem querer, hein? O que é que você tinha comido? Eu tava ali embaixo da terra. Eu tava ali embaixo da terra. Eu sabia. Já tá tu agora, irmão? Muito focado. Tira o gemo de suas porra aí. Próxima vez eu dou uma bala, hein? Valeu, doutor. Valeu. Ô, colorido. Oi. É aquele doutor que ajudou lá? Não, o outro tinha acordado depois, quando ele tava lá já. Mas o outro é morador daqui. O outro é morador daqui. O que é, irmão? Tinha um tacão PF que eu ajudei. Você que ajudou, irmão? Foi. O outro tava acordando ainda. O outro é morador daqui também. Pode crer, irmão. Pode crer, irmão. E eu tenho o número de um PF aqui que ele tá reclamando de mim. Você tem o número dele? Tá reclamando de um PF? Anota aí, anota aí alguém. Anota aí o número aí. Tá dando um zap aqui. Pega dele aí. Deixa eu dar uma grana aí, doutor. Passando o carro pra bandido. Pode crer. Tá no hospital pra ajudar. Se um dia ele se encurralar, mano, a gente pode tentar trazer eles perto aí, irmão. Qual que eu sou o Pixman mesmo? Deixa eu ver aqui no Pix. Salva o número aí? Ele mandou contar dele como se fosse o Mineirinho, o Mineirinho. Mineirinho? E CPF. Mineiro é foda, velho. Ah, calma aí, patrão. Nem tu. É, 20,90. 20,90, Pires. Calma aí. Qual que é o Pix? 20,90. O cara que ajudou o Caveira, mano, pra fugir também de lá. O seguinte, se tiver precisando de mim, você me procura. Eu não gosto de dever ninguém, não. Já é. Valeu aí. Salvou a minha vida, viu? Aqui, meu mano. Grande TH! Olha que eu ver com o patrão. Olá, TH. Olha, tá ali. Vai explicando por que vocês invadiram os caras ontem. Não tô sabendo, caralho. Vocês invadiram ontem, mas por quê? Falaram aí que só tu que sabe a resposta. Eu sei a resposta aqui. Por que vocês invadiram ontem? Os caras... Eu invadiram quem? Pardar de doido não. Dá o tio no seu pé, caralho. Por que vocês invadiram ontem? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Foi injustiçado? Eles te caguetaram, porra? Como assim? Não, foi assim não, patrão. Eu cheguei e perguntei, por que você invadiu que não sei o que? Não, só o TH que sabe. Então eu tô perguntando com o TH. Por que o TH sabe? É a invasão de ontem aí, você tava no meio? Eu também sei, cara. Aí, então eu quero saber o porquê, cara. É isso. Por que os caras me fizeram de cadela? Ah, eu sei o que é isso. Pera aí, deixa eu falar também, TH. Nessa bodega aqui, eu também sou cachorro, mas cachorro também é gente. Entendi, vai. Eu fui feito de cadela, tiraram foto minha de quatro. Eu falei com a câmera, falei com todo mundo e ninguém fez questão de falar nada aí. Ninguém fez questão de falar cachorrão. Espera, cara. Vamos fazer no nosso tempo. Porra, como que ninguém falou isso, mano? Falaram isso? Porra, só você vai estar surdo, caralho. Falaram não, do meu mano cachorrão. Não falaram. Falaram não, tem o teu pé arrombado. Eu quero saber quem que falou isso com você. Preciso falar? Foi quem? O seu aneca. Cachorrão. Tá aqui, tá aqui. Ah, não vem falar que foi eu que falei da cachorrão. Tá aqui. Foi o Tony? Foi o Tony. Eu não gosto de caguetar ninguém, velho. Não. Foi quem? Porque todo mundo entrou no conceito. É isso, mas tipo assim, quando eu perguntei, o cara falou assim, pergunta o TH, porque só ele sabe. Aí eu tô te perguntando, velho. Isso não. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Ah, tá. Vieram me perguntar assim, e esse bagulho de invasão, não sei o que? Ah, foi você mesmo. 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 Tony, seu avado. Ah, tá. E aí, o que aconteceu lá? Alguém correu. E aí, o outro dia, todo mundo dá nada. Todo mundo lá dá nada. Todo mundo o que? Lá tem que dar nada. Todo mundo feito de... Nossa, cara. E o pior que... Vocês mataram os caras lá? Todo mundo. Lá gravamos, lá matamos. Vocês mataram todo mundo? Fizemos se abraçar. Quantos que vocês mataram? Pelo menos uns 20. Pelo menos um. Quantos que entraram lá, irmão? Em 8. Nós estávamos em 8. Vocês estavam em... Calma aí. Quanto que é, cachorrão? Em 14. Vocês estavam em 14? Não, não. Nós estávamos em 8. Calma, cara. Mas nós vale por mais. Que porra é essa também? Caralho, vocês estão todos enrolando. Está enrolando, hein? Não, pera aí. Deixa eu contar, então. Nós estávamos em 8, tá ligado? Aí nós chegou, nós invadiu os 8 por cima. Aí nós foi descendo fazendo a limpa. Sim. Só lá em cima. Nós matamos pelo menos 15. Aí nós foi descendo. Nós matamos pelo menos mais 15. Que porra é essa? E nenhum de vocês caiu? Nenhum. Ninguém. O cabelinho caiu. Eu duvido, velho. Eu duvido. Vocês tinham levado 15 lá, irmão. O cabelinho, calma. Aí passou. Depois que nós dominou a favela, chegou um... Qual que é? Um helicóptero. Um helicóptero. Chegou o helicóptero. Aí nós derrubou o helicóptero. O helicóptero preto. Ele mesmo. Que sempre fica rodando aqui, às vezes. Exato. Aí eu vi o Cueca falou assim. Mano, pode achar que nós inguísse esse helicóptero. Aí nós subiu lá no topo da favela e meteu o barão. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, não é. Juro pra você. É verdade. Juro pra você. É. Juro pra você. Mas não, você tem que acreditar mais no potencial dos seus meninos. Nós estamos aqui pela favela. Dendo uma rapaziada. Meu Deus do céu. Cara, eu não vou ficar puto não. Porque vocês invadiram os caras e não perderam minhas armas. Aí a polícia perseguiu. Para de mentira, porra. Fala logo direito. A polícia perseguiu. Até o Banco Central. A gente não teve o que fazer. Cara, olha só. Até agora você me falou que já matou uns 20, mano. Ninguém caiu. Vai, vou acreditar. Vai, vai. Sim, porque o nosso plano é muito bom. O TH como frente. Ele é perfeito. Ah, vai pra casa o caralho. Você está inventando muito isso aí. Cara, eu só quero saber de uma coisa. Você sobrou com minhas armas. Voltou com minhas armas? Vou, né? Mara, patrinho. E com dica, mano. E ainda tem mais um milhão de presença da sua caixa. E nós voltamos ainda com mais um milhão. Ah, e esse um milhão? Ah, aí o Alô deu o Alô deu o Alô. Ah, entendi. Centralzão. Você já emendaram a invasão com o Centralzão. Isso, a polícia está... Você estava bichão, hein? Ah, cara. Você está falando com a gangue do cachorro. Então já foi vingado, então, sua cachorrice? Não, foi nada. Foi, você invadiu. Vadiu, acabou, mano. Hoje eu estava ainda atrás de um cara para pegar lá na coisa e assaltar. Sabe o que ele fez? Ah. Subiu a porra da barragemã. Ah, a gente tem que invadir de novo. Ah, a gente tem que invadir. Ah, a gente tem que invadir. É, que é o que agora? É, que é o que agora, mano? Você está falando de idiota, mas está de boa. Ô, ô, patrão. Resolveu, resolveu. Meu Deus. Deixa eu comprar a melhor parte, patrão. Qual que é a melhor parte? Chegou um comprador lá, da favela deles, que estava com 50 drogas. Aí o cara chegou para mim e falou, ô, me vê 50 drogas aí. E eu vendi a droga na favela dos caras. Caramba. Aí sim, porra. E outra coisa, dois caras de lá morreram se abraçando. O cara foi muito boa, patrão. O Carveira, o Carveira falou assim. Ô, patrão, pera aí. Pera aí, o carlo doido. Nunca ganhou porra nenhuma. Quando ganha, fica assim, cara. Deixa eu falar. Ó, vou falar um negócio. Não tinha polícia na cidade. Polícia toda dormida. Aí o Carveira fala assim. Liberado para a ação grande com zero PTR. Não, ele falou para coisa grande. Foi coisa grande. Não foi a ação também, não. Foi coisa grande. Pô, que pagodeiro? Não ferra, né, cara? Aí a gente chegou e pensou. Ah, pensou o cara do caralho. Seu cachorro trouxa. Eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Olha que lixo. Tá, falei, falei. Parece que foi tomar uma lambida de um boi, porra. Cabelo feio do caralho. Tá bom, tá bom então, mano. Só queria saber só. Eu não entendi porque querer é mascarar a parada, seu trouxa. Perguntei a porra, né? Eu que fiz? Aproveitar que já tem uma rapaziada aqui que é da favela. Ah, eu dei duas opções para o patrão hoje. Ah, duas opções. A favela do Rio de Janeiro ou o robô da Central. De novo, Central, mano? Você quer roubar toda hora lá, mano? Deixa os caras botarem dinheiro lá de novo, vocês nos roubaram ontem. Então vamos robô arrumar. A gente não foi lá verificar todos os esquemas? A do Rio de Janeiro está uma mão com açúcar. A gente já verificou hoje, porra. Vamos lá. Tem ninguém naquela favela, porra. Vai invadir para quê? Não, cara. Para vender droga lá, mano. Porra, eu tirei foto. Eu quase que comecei a vender comida lá, porra. Não tinha ninguém naquele lugar, velho. Então, cara, a gente faz o seguinte, cara. Vamos vender droga lá. A gente vai lá. Vamos vender lá, mano? As paradas? Para, porra. Vamos fazer o seguinte, deixa os veres quietos, porra. Deixa eles quietos. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Mas não vai caçar, não vai caçar, seu arrombado. Não vai caçar motivo. Já que é a situação? Ropa nova, roupa nova. Italiano, irmão, você até mora aqui? Ué, tem um italiano aqui, mora aqui mesmo? Vamos ver se o nome dele é esse. Teu nome é Francesco? Francesco Piatto, italiano. Francesco Piatto, italiano. Italiano mesmo. Morado brabo. Morado, ele já tem que pagar o aluguel, não? Deixa eu ver quem é. Ele tá querendo saber aqui, ó. Tu mora aqui há quanto tempo, irmão? Italiano, ele tá morando há uma semana. Que isso, velho? Há uma semana? Tá bem. Hum, eu tô ligado, italiano. Você veio de quem? O províncio da Itália? Lá de Maranello. Da fábrica da Ferrari. Caramba, você trabalhou lá? Trabalhava na limpeza da Ferrari quando saía da loja. Era puta de um orelho assim. Tá, porra. Aí sim, ganhava bem, hein? Certo, italiano veio com os euros aqui pro Bradinho. Ele tá aqui. Vai? Va bene. Que que é? Pereta. Vai vender? O aluguel tem que vender um ontem. 200 mil, mano. Quatro? 200 mil. Pode crer, irmão. Acho que tá em dia aí. Depois você volta, hein? Certo, certo. Va bene. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, italiano. Va bene. Grazie. Boa trabalho aí. Caspo. Tá me xingando esse arrombado. Tô ligado, velho. E essa roupa nova aí, hein? Ó. Ó. Caralho. Se liga, é um naipe. Olha esse naipe aqui, fi. Ó. Eita, porra. Ó. Vai ver lá da mamadinha, pá. É, irmãozão. Deixa eu ver quem é esse idiota aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu vou mirar algo na cara. Eu já tô doido pra dar uma bala. Opa. 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 Vira a minha casa aí, guarda. Sua casa, né? Qual que é a tua casa? É a 492. 492. Vai lá, informante. Pode ir lá. Metendo no louco esse motão aí que eu vou dar um tiro, velho. Esses coches tá querendo tomar bala de novo nessa arrombada, né? De novo. Tá querendo tomar. Toda hora esse L aqui, irmão. E já a terceira vez, já? Porra. Eu vou descarregar nesses caras se eles vêm de novo, irmão. Cara, mano. Fala, irmão. Não tem maior ideia, velho. Não, não. Tá de boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai ficar ruim aí. Vai lá, vai lá. Calma aí. Eu caralho, mano. Te dou uma bala na sua nuca, seu trouxa. Você tá aí qual posição aí? Você tá no P2? Tô P2. Tô indo aí pra dar uma olhada. Ô, cueca. Cueca. Deixa eu te perguntar. Por que que tu é burro, velho? Por que que eu sou burro? Eu não sou burro. Cisito. Ah. Estão querendo entregar o bagulho aqui agora. Quem entregar? A Yakuza aqui. Vai entregar o que? Eu não entendi. Deixa eu ver aqui, ó. Mas, ô, patrão. Eu não sou burro. Hã. Cê tem cara, hein, velho. Ah, que cara, irmão. Até agora eu não acredito que cê fez o Banco Central ganhar, ó. É sério, pô. Cê viu o dinheiro lá? Tá, mas aquele dinheiro pode ter vindo de outro fruto. Não, irmão. Claro que não. Eu tenho foto minha roupa no Central. 700 munições de 38. É isso aí. Pode trazer. Ó, patrão. O que que acontece? Eu não chamei os membros da nossa comunidade. Porque eu fiquei com medo de ter muitas baixas. Porque os caras aqui é meio burro. Entendi, entendi. Aí o que acontece? Aí pra ganhar o Banco Central, cê chamou outras pessoas. É, contratou uma gangue. Aí cê matou todo mundo. Não, presta atenção. Presta atenção. Ah, eu tô adivinhando o que cê tá falando, pô. É, presta atenção. Eles trazem, né? Morreu todo mundo. Traz. Conta três. Traz, traz. Aí eu meti o Ronaldinho, que o pai é bom, né? Eu já desci lá em cima. Ah, pô. Já caiu atrás do caixinha. Desceu lá em cima. Pode crer. Cê não subiu, não, né? Tava lá em cima. Aí o pai desci, mateu no caixinha. Já entrei ali pra portinha da escada. Ah, mentiroso do caralho. Que mentiroso, caralho. Presta atenção, irmão. Mentira, tô brincando, pô. Cê é inteligente. Não, então. Aí eu matei mais um. Aí eu saí do banco, barruxar no... Mentiroso do caralho, velho. Se eu ando até voltando o quarteirão, pá. Fui na lojinha, saí do banco, pá, pá, rodei. Confio, pô. Pá, pá, rodei. Aí eu peguei ele em costas. Deve ser isso mesmo que cê fez. Deve ser. Aí o que acontece? Hum. Olhou pra trás, tentou reagir, mas não deu conta. Não deu conta, não, caralho. Tiro, chega aí onde vocês estão, enfim. Foto no escuro, pô. Isso é o lobisomem, pô. Que escuro, caralho. Caralho, velho. Vocês são fones. Mas que doença, tio, que eu tô... Não, mas deita aí, patrão. Eu vou fazer o tratamento. Isso aí, ó. Tirotei o boy? Isso é doença? Aham. E que 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 você vai fazer? Não, deixa a gente cuidar de ser, patrão. PVP boy, entendo. E italiano? E italiano é... Meu Deus, vou te dar um tiro na tua cara, velho. Não, não. Deita aí, patrão. Pra que deitar, irmão? Rapaz, confia, gente. Olha, eu sei que... Eu sei que é difícil entender isso, entendeu? Mas... PVP play é uma situação que tem que ser tratada, entendeu? Tem que ser tratada? Tratar aqui, sim. O outro caiu lá, agora vai ter que dar a volta do caralho. Não vai ter que dar a volta. Posso começar o tratamento aí, pai? Posso começar o tratamento? Rapaziada, presta atenção, tem uma notícia muito triste aqui, tá ligado, mano? O que eu acredito aí tá sendo diagnosticado aí como tirotei o boy, entende? Tira o pé de cima de mim, tio, ó. Consolar é esse. Posso começar o tratamento aí? Pode, pode, pode. Tira o pé de cima de mim, tira o pé da minha cara aí. Calma, caralho. Porra, parece um trouxa. É, eu não sei nem pra onde que vai. Porra, você tá me batendo? Você dá um tiro, hein? Pera aí, que não vai cuidar aqui. Já tô curado do PVP boy? Não, não. Não, não. Calma aí. Calma aí. Fica um pouco aí, tirar do rabo aqui. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Calma aí, calma aí. Ué, 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 que que é isso, porra? Não, cara, é pra deixar... Ué, 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 que que é isso, porra? Que doido da porra, velho. Pra molhar, né? Tem jeito, a gente vai facilitar o nosso trabalho. Queria só saber onde você tirou esse troço aí, mas... Eu ia indo o rabo do outro. Ah, eu vi, você indo lá pra trás. Ô, patrão, se você matasse alguém, como é que você ia falar no rádio? Ih, caralho, chinelinho, tapete. Ó! Esse é um PVP boy lá. Não, não, ele tá muito tiroteio o boy. O que é que você ia falar, patrão? Você matou um, você ia falar o que no rádio? Tapete! Não, não, eu tirotei o boy ainda. Ah, matei um. Ah, matei um. A isso, matei um. Que isso, matei um, bicho. Que isso, caralho, os caras tão me soldando aqui, velho. Vai me queimar, idiota aí. Fica aí no céu. Que isso? Tiro, tiro, tiro. É o idiota ali no filme. Meu Deus. Quem foi que deu tiro? Não, o Gusto. Não foi o Gusto não, porra. Quem foi que deu tiro? Meu Deus. Foi o Luke lá, idiota. Fui eu mesmo. Já tô bom já, tem mais nada de PVP aqui não. Não, 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 tô última coisa ainda. Oi, Xizito. Quando você dá o... Falou, pai. Sai de cima de mim. O que você iria falar? HS. Não, não, tirotei o boy. Ah, tá, o que eu tenho que falar? Tá, tá. Aí, apareceu a minha mente. Atirei na cabeça do cidadão. É, isso aí. Aí, caralho. Agora você pode levantar. Agora posso levantar, né? Não, não, não. Já não sou uma PVP boy. Isso aí. Boa, boa, boa. Caralho, eu vou te falar. Se vir em polícia aqui, é muito fácil matar todos juntos, hein? É, mas é bom. Então é que pariu. Mas se fosse a polícia, já deveria estar por aqui, não? Ah, sei lá, cara. Cara, é só eu que tô achando que tá muito escuro, cara. Depois a gente botar uma lâmpada aqui, velho. Cara, eu já sei o que é, patroa. É porque eu me livrei do PVP boy, né? É, até o momento. Mas lembre-se, você pode ser contaminado novamente pelo PVP boy através de outros filmes. Aí, tá mais. Ah, entendi, entendi. Por favor, consulte o médico novamente pra tomar um cidadinho, terão? Hoje em dia eu não sou mais. Eu não sou mais do PVP boy, fui curado. Ele tem que tomar o remédio no cu cidadinho, entendeu? Que aí melhora de novo. Como punição, carioca, burro, que sabe dar fuga. Vai treinar lá, vai. Sobe, cueca. Sobe, cueca. Vai lá, vai, vai. Vai, vai treinar fuga, vai. Que dia, você quase quebrou nós, sua mula. Ele acha que eu esqueci. Você não tava aí não, cueca. O que aconteceu? Esse trouxa ficou sozinho numa moto. Todo mundo com um monte de garupa conseguiu dar fuga e ele não. É quase tomou um cifé, a carteira. Olha o Espírito Santo pra ver se não tem nenhuma polícia. Pô, ficar dentro da favela é osso, mano. Tem que ver se esses caras vai lá. Parece umas mortadelinhas, nunca entra, velho. Ih, tá voltando o PVP. Caralho, soltamos. Não tem nada aqui. Caralho, e esse Yacht aí, filho? Tá porra. Caralho, vamos roubar. Ah, se tivesse aberto ou se tivesse chance por isso aí, né, ia roubar o mesmo. E pra desmanchar isso, como é que desmancha? Ué, volta no reboque e vambora. É, cara. Será que dá pra botar isso aí no reboque? Tem um cara lá, passa lá perto dele. Dá pra ver ele tomar um susto, acho que é mecânico. Atropela ele. Não, atropela não, idiota. Calma, calma, pai. Ai! Alô! É a mina lá, que mora lá na favela, porca dali. Caraca. Ué, 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 ué. Ué, ué, né? Ué, ué, ué. Esse idiota aí, se ele for fazer isso, bateu de frente com uma parede. Ah, eu pedi isso aí, faz dois meses atrás. Opa, esse ali tava meio falhando, viu, toma cuidado aí, mano. É, é verdade, né, mano. Ó a viatura ali. Aonde? Ali atrás, passou. Volta ou não? Só tem uma, porra, vamos ir, né? Ele fica desligando essa merda, daqui a pouco ele mata nós, mano. Tá ligado, eu consigo parar ele, pô. O pica-pau. Que que é, mano, que você tá falando, velho? O pica-pau do ingresso. É Spanca Tucano o nome dele, caraca. Spanca Tucano, ó. Entendi, se você passar assim, tipo, um baixo pra outros caras, vai tomar, não? Passa na porta, passou na porta, na porta, na porta. Na porta, na porta. Ó, tá cheio de carro lá, hein? Caraca, uma visão boa. Não vejo nada, você tá vendo, ó? Olha lá eles em choque. Tem um monte de gente lá. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? O cara é bom, pô, o cara é bom. Ó, tudo bem, tudo bem. Já desligou ele, já, ó. Tá caindo igual um papel. Seu arrombado, se vai matar nós, seu arrombado. Opa aí, opa aí. Meu Deus, morri. Morremos, morremos, morremos. Morri, morri. Puta que pariu, véi. Caralho. Ah, aqui também não tem ninguém, nunca teve, né? Pô, as duas favels tá ali, pô. Só disse que eles criei por aí mesmo, véi. Favel do verde tinha um cupim ali. Tem que ter falado que tinha um índio. É, daqui a pouco eu vejo umas flechas passando aqui. Eu não quero agora, não é. Cuidado, mas que as flechas quebram no vidro do Dicô. Vambora, vambora, vambora. Agora que se pegar uma flecha, nós aqui me dá teto, né? Tô dois. Ô, Luke, algo tá errado, Luke. Algo tá errado, hein, Luke. Algo tá errado, irmão. O que? Vai falar que você não sabe o que tá errado. O que é que tá errado? Olha pra todo mundo, olha pra ele. O que é que tá errado nele? A roupa. Ah, aí, 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 aí. Isso é porque o cara vira muito... É, não. Sai da moto, pô. Vou ficar andando, caralho. Porra. Bora. Hahahaha. É, isso é um rolox. Vou ficar andando, caralho. Agora, rapaziada, vocês vão nessa UFC. Opa, caiu aí, ó. Cara, eu não gosto de UFC, não. Porque se eu for, vou matar todo mundo lá no tiro, véi. Eu acho que tá enganado. Vambora, então. Entendeu? Não tem certeza. Tô pensando aí nessas ideias também. É, mano. Ô, patrão. E eu? Dá pra gente escolher o melhor nosso lutador e a gente ir com a torcida organizada. Pode crer, mas se for, eu vou ter que ficar longe de vocês. Ficar perto de idiota não dá, não. Tem que ficar um pouco longe. Ah, pode crer, cara. Pode crer. O melhor lutador aqui sou eu, tá ligado, mano? Cara, tá enganado. Tá enganado aí, mano. Vamos, vamos nos cinco minutos ali, né, cara. Aí eu duvido. Aí eu duvido. Aí eu duvido. Eu caso cinquenta mil. Eu caso cinquenta mil no UFC nosso aqui, vai. No meio da quadra. Quem ganhar leva cinquenta mil. Não, é o seguinte, é o seguinte. Se tiver quatro, vai quatro contra quatro, irmão. Vem, cueca. O patrão, mano, eu quis. Vai valer quantos? Cinquenta mil quem ficar de pé. Agora é o seguinte, não pode ter soco inglês, nada. É mão limpa. Não, não. Pode ir lá. Eu não tô de colete, não. Eu não tô de colete, não. Não. Guarda a M4, guarda a M4. Guarda a M4. Tira a M4 do peito. É, não vai tocar de colete, não. Colete, não vai ficar de boa. Não, desculpa, vai ficar de boa. Vai, vai começar o UFC da favela, hein. Três, dois, um, valendo. Vai. Cinco minutinhos, sem perder. Sem perder a amizade. Isso, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, isso, vai, vai. Vai. Vai, cueca. Vai, cueca. Cai pra ele. Vai, cueca. Ai, que fui lá. Bem feito. Vai, vai. Sai daí, cachorrão. Sai daí, porra. Olha o cachorro. Eita, porra. O cueca tá no sequência. Vai, o que é o caralho? Vai. Vai, o que é o caralho? Vai, o que é muito ruim, cara. Tá mal, cara. Tá correndo. Cadê, cadê, cadê? Vai, vai. O cara. Vai, só toma porrada, idiota. Oh, oh. Eita, porra. Desviou, velho. Caralho. Caralho. Toma. Vai, cueca. Isso é UFC de verdade. O Luke não faz nada, velho. O Luke só ri. É, fica rindo, porra. Por isso que perde, olha lá. Olha lá, fica rindo. Olha lá, e toma, e toma. E toma. E toma. O cara só apanha, cara. Vai, cara. O cara parece que tá inimigo. Para de rir. Vai, vai, vai. Toma, toma. Eu quero a sequência, eu quero a sequência. Vai, sequência, aí. Toma. Toma. E toma. E toma. E toma. Caralho. 50 mil é 50 mil, irmão. Tem que tá... E toma. O Luke é o bicho mais ruim que tem, cara. Tá mancando, hein. Você tá aprendendo a andar ainda, caralho. Olha isso. E toma. E toma. Eita, tomou um jab? Sim. E toma. Eita. Direito. Quem é esse ali? Quem é? Quem é o L? Polícia, polícia. Polícia, mano. Polícia. É polícia? É polícia. É polícia, é um L verde. Ele tá mancando, hein, patrão. E essa polícia, aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, mano. Polícia. Calma, quem ganhou? Eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei um chute ai O Lux é muito ruim cara Eu tomei um chute Ô Cueca cara, você me deu um soco desnecessário ali que eu nem estava participando Eu não sou idiota, eu vou pegar mesmo Vou te pagar parcelados 36 vezes, tá bom? Ah não, eu to com um grave, eu não posso usar bandera Chama o médico, chama o médico Deita ai, deita ai irmão, deita ai, deita aqui na sombra Deita ai, deita ai, chama o médico ai Calma, eu to rajar Mas ta muito baixo Vamos p2, vamos p2 Vamos rajar esse arrombado, vai Bora, bora, eles vão entrar, alguém consegue chamar o Samu? Chama o Samu, chama o Samu, chama o Samu Cadê o colorido, o colorido chama Não confio em deixar vocês aqui não Chama aquele Samu lá, o colorido de novo Deixa ali, deixa ali Calma ai, vou tirar foto Eita porra Olha a viatura, mano Olha aquilo, olha aquilo Que isso, cara Isaac Newton, Einstein Está entendendo, irmão Que que ta acontecendo aqui, cara Olha isso, mano Caraca, aquele carro louco ali, doido Oh, caiu Eita porra Quase caiu na cabeça Quase caiu na cabeça do pai, hein Não, não, quase foi na minha cabeça, não caiu não Oxe, caiu na cabeça, gente Quase caiu na cabeça do pai, hein Eita porra O cara vê ela aqui vai dizer que a gente pegou pra gente, entendeu? Então vou pegar pra nós, calma ai Pega pra nós, eu já deixo ai dentro, ganhou uma trilha Você não viu não, carro voando? Que carro voando? Que carro voando? Cês tão contando a história com o apoio do rio, cara? Poucos conseguem ver Nessa posição, nessa posição, nessa posição, pessoal perdeu a guerra Eita porra, trouxe até o italiano, vei O italiano morreu, italiano morreu aí Eita porra, esse italiano morava ai então, vei Vixe, explodiu o carro lá Vixe, briga feio Desmaiou, desmaiou, desmaiou Se puder fazer um curativo aqui na testa também Pode ficar tranquilo que eu falava Tá, 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 tá de boa lá, tem até segurança no céu É, tem até segurança Fica de boa, tá, fica de boa Aqui dá pra matar, vei A Itália, a Itália é muito válida Fica de boa que a polícia vai fazer nada, tem um médico aqui É, pô, pode ficar... Eles não são burros também a esse nível Rapaz, eu não duvido não, viu É, mas a polícia tá difícil, né, Samu? Tem só um pouco emocionado, não, Samu? Pouco não, muito É difícil, né? Fica metendo no vacanço errado não, pá Tomara que esse cara aí fique vivo, hein Fica Acordou? Caralho, tu paralisou Ué, você deu paralisante a ele? Não Mexeu o pescoço Mexeu o pescoço Mexeu, caralho Mexeu o pescoço Aí, esse daí, esse daí, tava na posição de guerra Acho que esse aí tá bem, esse aí tá bem Esse aí tá de boa Esse cara tava trocando o soco aí pra saber quem ganhou a grana Ih, como caiu os dois Os dois perdeu É Ah, pelo amor de Deus O nome desses caras sabe o que é? Cara, você tem que entender que a nossa favela tá bem segura, pô Tá bem segura, caralho Isso que é importante, pô O que é importante é o que importa, exatamente É, isso aí Então nós dois comem torta É isso Muito obrigado, doutor Muito obrigado pela ajuda Ô, remédio, doutor Doutor, precisando aqui Aconteceu, cachorro Aconteceu, cachorro Cara Cês dois tava brigando e os dois caiu junto Todo mundo perdeu dinheiro Tava valendo dinheiro? Tava valendo dinheiro? Tava valendo cinquenta mil Ué, mas geralmente quando após o que caiu primeiro perde, né Ué, mas caiu os dois juntos Quem caiu primeiro Os dois juntos Ué, como é que cê sabe se tava desmaiado? Tem absoluta Os dois caiu junto Ô, cachorrão, pera aí Pai, os dois caiu junto? Caiu junto Ah, tá Caiu junto Quem caiu primeiro? Todo mundo caiu, tá falando que caiu junto É, quem caiu primeiro? Caiu junto Ó, cara Quem paga meu salário é o patrão Então caiu junto Ah, meu Deus Felizmente caiu junto, mano Alguém mais precisa aí de... Muito obrigado, doutor Muito obrigado, doutor Bom trabalho Se alguém entrar aqui também Eu vou falar que eu não sou da favela, não Isso aí Demorou, vai lá, vai lá É que desmaiado você não entende muitas coisas, entendeu Vai lá Bota o colete lá Vocês dois lá e pega a arma, por favor Pegar o colete lá Vai lá, vai lá Eu tô com a arma extra aqui Vai lá, vai lá Bando de trouxa A gente tá querendo sair da favela, mas não dá Mas sem helio do caralho da polícia, velho Que descrama Coitado do italiano Falei com ele agora E o que aconteceu com ele? Morreu Rapaz, de acordo com o cara que tava com ele lá Ele falou que ele morreu afogado Mas o corpo do cara tava do lado de um carro explodido Todo insano É, eu acho que não foi afogado não, velho Acho que não foi afogado não Ninguém mais afogado que essas manchas de sangue na cara não Sabia que o mar explodia, não Vai lá, doutor Valeu, valeu Você trouxa do caralho, vai ajudar a cara do caralho Ô cachorro, isso aqui não é óculos não, cara Isso aqui é aquele negócio que eles usam pra ver outros planetas, porra Ah, então Caralho Astro Nildo Tá porra, tamo disso, velho Que isso, cara Por que tá fumaçando azul, amor? Meu Deus, cara Fumaçando azul? Você tá louco, cara Isso aqui tá fumaçando branco Isso é sério? Tá branco, caralho Meio cinza, né Ih, isso é dos azuis, caralho Tá vendo coisa azul aí? É, cara Então quem é dos azuis é a moto, tu errou? Ou sua catengue, sem respeito Catengue, que que é isso, velho Caralho, um dinossauro que é coisa de pagode, velho Um lagarto, sabe? Pode crer Oh, porra Agora é marcha Rádio soneca, caralho É o único que eu vou dar um mecaro soneca É o único que eu vou borrajar o soneca, caralho É o único que eu vou borrajar o soneca, caralho Vai cair daqui a pouco Calma, 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 calma Daqui a pouco ele cai, mano Ele tá tomando muito tiro, velho Vem um helicóptero aí, mano Porque a gente não deixa ele fugir A gente não deixa ele fugir, mano Ele vai voltar Ele tá emocionado Ele vai voltar Nem atirar eu não sei É muito alto É que eu vou lá, pai Muito alto, muito alto, muito alto Muito alto, muito alto Eles estão agindo também, caralho Eles estão agindo também, caralho Aí, estão fazendo tudo, Tony Estou descendo aí Lá, 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 lá Lá, lá, lá Oh, eu tenho um para quieto aqui, tá? Não ligou ele quatro, eles vão sacar Já vai começar depois Tô vendo, tô vendo Tá em cima aqui de mim Aqui, 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 aqui Quer que eu vou ir? Volto bem ou vou para ele? Volto pra ele Vão morrer Eles chegam, eles chegam Eles chegam, eles chegam Eles estavam só esperando isso Para eles poderiam começar, caralho Eles acham que eles são idiotas Aí eles saem à polícia, hein Eles vão morrer Por que que vai adiantar, mano Eles vêm em volta toda hora, porra Eles queriam aplicar Que eles pudessem começar a invasão Os cara, os cara não tá entendendo nada Olá, soltão dançando Não fala nada, olá, olá O cara é tapé do patrão, hein Marco, meu tio, tu é novo Tá lá, hein Ele está em cima da laje, caveira O patrão está em outra dimensão, caveira O patrão está em outra dimensão, caveira Ô ruiva 17k 208 19 hot dogs 80 água 1 placa Os caras estão entendendo? Os caras estão de binóculo Vamos ficar igual com eles agora Vamos achar um outro barraco para ele E ai a gente ajuda ele a colocar essas coisas no novo barraco Fazer um dedo para os caras Eles estão andando de binóculos Os caras não deixam a gente dançar Ficar lá igual um palhaço Vambora 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 É lá na cancela Depois da cancela Então a gente vai a pé Cuidado Então vou andando aqui Para aqui Vambora 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 Vai Vambora Vambora Eles estão abrindo Eles estão abrindo Desconfiar Vambora 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 eu estou mirando, eles estão correndo dá de ser cago, dá de ser cago mano, vem aqui, vem aqui ó, eles estão linhando lá embaixo, lá embaixo, cuidado eu estou tirando o cara algemado não, eu não tiro, não algemado não, não tiro, não algemado mataram, não tem a ideia eu estou tirando a direita eu estou tirando a direita Calma, 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 tem um algemado. Pode tirar você? Cadê o carro? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Gente, quem tiver um algemado, protege ele, são aliados. Vamos algemado, vamos algemado. Estão avançando muito aqui na nossa frente. Atrás da viatura, atrás da viatura preta. Atrás da viatura preta tem. Atrás da viatura, calma, calma. Atrás da viatura, calma, calma. Atrás da viatura, calma, calma. Mata, 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 cuidado. Atrás da viatura, atrás da viatura, calma, calma. Eu na viatura, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, acessa o fogo. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo. De boa, cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Os outros correntes. Olha o fogo, cuidado com o fogo. Entra, entra, entra. Entra, entra. O RF é eu aqui no carro, Rombardo. O que tiver no corpo dos caras? Onde? Você tá vendo onde tem policia? O fogo vai pegar aí, irmão. O fogo... Olha lá, mais um deles lá atrás. Deixa eu pegar no carro aqui. Eu já peguei o bagulho. Entra, 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 entra. Entra, porra. Eu peguei. Já peguei. Porra. Está de perto. Está de perto. Calma. Eu peguei os caras aqui. Estou na viatura com os caras. Calma. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. 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 É, eu, irmão. Pó, vinte. Chama o médico. Tem mais um moleque. Tem mais um de vocês? Tem mais um de vocês? Aonde? Eu não sei. Eu estou com o médico. Eu estou com o médico. Eu estou com o médico. Ele foi fusil. Vocês estão bem de vida? Eu estou. O outro algemado está sem algema? Não, o outro está com algema. Eu não estou vendo o perito. Ué, mano. O cara não está aqui não? É o algema? É, está com ele. Ele vai ficar com o cara. Não pega. Pega e joga o resto fora. Eu não estou vendo o perito. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Calma. Não, eu nem cheguei ainda. Não, eu nem cheguei ainda. Não é o patrão. Está vindo da entrada. Está vindo da loja. Fizer a chamada aí do médico? Não, chama aí, mano. Rapaziada. Manda o perrito de lojinha. Manda o perrito de lojinha. Eu vou ficar por aqui. Onde que está seus amigos, caralho? Estacionar. Estacionar aqui por trás. Lojinha, lojinha. Então tinha um. Eu tinha pego um. É polícia vindo? Polícia! Passou de moto, 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 moto. Polícia na cancela, cancela. É polícia, é polícia. Fechei a rua, fechei a rua. Poxa, foi embora. Tem uma polícia por aqui, mano. Para a gente ver agora. Vambora, vambora, vambora. Recua aí. Vambora, vambora. Vou pegar a viatura aqui, mano. Estou a pé. Vambora, vambora. Vambora, vambora. A viatura da PRF é aqui. Calma aí, mano. Do carona. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vou deixar vocês aqui. Vou sumir com esse carro. Alguém pega essa moto. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. É polícia na manchinha. Não, é não. Não dá pra buscar tudo isso. Lamborghini, Lamborghini. Tá trancado, cara. Piratezinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Busca os menor ali atrás, caralho. Estão no mato. Vai, vai. Estão dando tortura aqui para vocês. Quem está de bop? Quem está de bop? Segura aí na moto. Volta aqui. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Tá tomando de boa? Dava, Dava. Dava, Dava. Dava, Dava. Vai chamar. Chama o médico. Ele caiu fome. Ele caiu fome. Ele sai desmaios. Te desmaios. O que que tá acontecendo rapaziada? Levanta a mão Zé! Levanta a mão Zé! Aonde? Na... Na guarita! Na cancela! Pé da cancela rapaziada! Caralho de novo! Tá arrumado Zé, tá arrumado? Só vem embora irmão! Só vem porra! Por que que você tá fazendo ai ainda? Arranjar os policiais! O Zé tá... Tá... Pegaram o Zé hein! Meu Deus! Que que é isso cara? Tá arrumado Zé! Tá arrumado Zé! Tá arrumado Zé! Deixa eu guardar as armas ali! Caralho de novo Zé! Ô Zé, você é um trouxa até aí embaixo velho! Pô! Da onde a janela visão é? Aba já! Eu tô na P1! Ae! Chegou aí ó! É a mossa que eu tô na P1 aqui é nó? Chegou o resgate! Chega o da P1 aí! Bora! Quem vai ficar na P1? Me ajuda! É! Vai ver alguém! Precisa te ajudar também né Luz? Relaxa! Ô... O que tinha visto a manhã? Eu tô no Elie aqui chegando agora aqui na favela! Eu vou no chucurto Zé! Não! Eu só aconselho! Eu vou junto com o Eca e dá uma... Eu fiz essa aula de pilotagem junto! Pior amigo! Aeee! Eu confio em você! Pô! Só vou sair a manhã rápido aqui! Nossa! Ué! Cadê a casa? Cadê a casa? Você tá sendo roubado! Cadê a casa? Eu trouxe! Vai lá dar pro cara lá! O cara dá uma massa lá! Tá lá em cima! Pulei aqui! Grito de guerra! Grito de guerra! Uuuu! Uuuu! Patrão! Patrão! Você tem uma chance de viver uma aventura! Não quer ir não? Aventura do que? Palmar! 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 Vocês vão fazer? Vocês vão planejar e fazer? Tamo junto! Palmar! Já fiz o planejamento! Como é que é o planejamento? Conta aí pro patrão! Fazer mais um seguinte! Pegar as armas! Pegar o que precisa pra roubar! Roubar lá! Matar os policial! E voltar pra favela! E voltar pra favela! Aí carai! Aí carai! Uuuu! Boa! Boa! Bele planejamento! Eu acho que não tem como dar errado não isso aí! Eu vou tirar esse tênis aqui que não dá não! Não! Sei não! E aí? Boa hora patrão! Isso aqui que é aventura patrão! É que é planejamento patrão! É isso aí mano! Vocês vão estar vivos aí! Eu vou falar uma coisa pra você patrão! Se eu não... Se eu... Se eu... Se eu não levar 3! Se eu não levar 3! Se eu não levar 3! Não sou... Eu cheguei agora! Ih! Agora a parada tá louca! Então tá bom irmão! É o seguinte! Tá precisando de dinheiro então... Passa e traga! Passa e traga! Traga o dinheiro! Entendeu? Aí o carro foge passou no central! É! Central! Eu vi também! O carro foge passou lá no central! Passou! Que de novo! Que de novo! Que de novo! Como assim? De novo! Você foi no central! Que de novo! Meu Deus do céu! Tá bem organizado aí! Vieram as armas de volta! É! Idiota! Que pariu! Não é que lixo! Então é isso aí! Espero que você tenha gostado do vídeo! Deixa o like! Compartilha! Essa é a roupa nova aí! A polícia veio! Não veio! Vai por causa do caralho! Trocação foi frenética! Valeu! Falou! E fui! Que que é isso mano! Tá tudo coletão! Parece um idiota! Tchau!